Tô na praia com um sujeito aleijado, que busca intimidade comigo. Ele tem os braços atrofiados, isso faz com que ele se pareça um louvo a Deus sagrado. Estamos conversando, ele me diz que vive só e que prefere assim, porque gosta de se deitar no sofá, a ver filme pornô. Eu disse, sou Luiz Capucho e escrevi o cinema em Morli, eu tenho namorado. Em todo caso ele me chama pra beber e ver filme pornô na sua sala. Então, se aproxima e trata de sentar-se do meu lado, mas não sei como aconteceu. Ele caiu no som. Ele caiu no som. Com movimentos estranhos que não entendo. Fico um tempo a reparar que não vai se levantar sozinho. Vou embora dali e o abandono em sua agonia de inseto moribu. Vou embora dali e o abandono em sua agonia de inseto moribu. E ainda entendo.